A partir de agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados, apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei, mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei, mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Muito boa noite, meus amigos, esse é o programa Juntos e Misturados aqui pela nossa querida Rede Sinec, via Brasil, via mundo. Vocês que estão do outro lado acompanhando a programação da Rede Sinec, pode ter certeza que a programação hoje vai ser 10. Aquele programa bagunçado que durante quatro semanas ficou no ar, hoje vai ter o comando do nosso irmãozinho do coração, Zé Bento, que estava de férias lá na cidade de Caririassu, no Ceará, mas ele vai estar de volta daqui a pouquinho. A gente está passando o bastão para ele, para que ele continue esse trabalho maravilhoso que está aqui há mais de quatro anos. Vamos cantar uma música que o Brasil está divulgando, solta que é a hora que está voando. Diga amor, por favor, não diga adeus, não diga adeus, fica junto que contigo eu me amar. Pois teu cheiro, teu sabor me enlouquece, só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo, bom demais ter você comigo, o amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo, só não é bom quando você diz que vai embora. Diga amor, por favor, não diga adeus, não diga adeus, fica junto que contigo eu me amar. Pois teu cheiro, teu sabor me enlouquece, só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem bailar, vem dançar e solte o corpo, bom demais ter você comigo, o amor é meu. Te pegar, te pegar, te abraçar, te encher de beijo, só não é bom quando você diz que vai embora. Diga amor, por favor, não diga adeus, não diga adeus, fica junto que contigo eu me amar. Diga amor, por favor, não diga adeus, fica junto que contigo eu me amar. Diga amor, por favor, não diga adeus, fica junto que contigo eu me amar. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Sal não é bom quando você diz que vai embora Obrigado gente, esse é o programa Juntos e Misturado aqui pela nossa querida Rede Sinec Via Brasil, Via Mundo Você que está do outro lado do mundo, pode estar no Brasil, no Japão, na China, na Itália Qualquer parte do mundo que você estiver É muito fácil, só você acessar lá www.tvsinec, você acompanha a programação Ou então pelo aplicativo no seu celular TV Sinec Mas agora, tudo que é ruim, um dia vai embora, né? Não é tudo que é ruim, que dura não, né? Durante quatro semanas, nós fizemos uma programação aqui Com vários artistas, várias pessoas E quatro, cinco da Sarina aqui, hoje nós, só duas Esse programa existe há mais de quatro anos É do meu irmãozinho do coração, que estava de feras Mas acabou, está de volta Meu irmãozinho, Zé Bento, vem cá meu rei Olha só, estou de volta, meu rei Está de volta Foi muito bem, né? A programação Graças a Deus Bacana demais Não poderia estar em boas mãos Porque nem esteve contigo Você que foi um cara Mandou muito bem na programação Eu viajei, fiquei muito tranquilo Na minha querida cidade Porque eu falei A minha programação lá Está nas mãos de um fera Um cara que já é cantor, apresentador Faz tudo Então, estava feliz demais, viu? Obrigado, Zé Eu te desejo, assim, sempre As pessoas que tenham saúde Porque sucesso só com o tempo, trabalho E a gente sabe, essa parceria que eu, Zé Bento e o Zé Ribeiro nós temos Por isso, hoje, nós somos líderes na rede da Mundo Virtual Porque nós temos, além de nós ter esse programa aqui Eu falo nós, porque nós somos parceiros Além de ter aqui na TV Sinec A gente tem na CD Caminhos Na CD Caminhos, que dá Na Laser FM Na Laser FM e também na Alvorada FM Na Alvorada FM, lá de Jeremoabo Na Bahia Na Bahia E eu sempre falava Jeremoabo Jeremoabo É Jeremoabo na Bahia, né? Um grande abraço Ontem a gente foi corrigido Logo de início, Zé Mandar um grande abraço A minha terra natal Urandi Há 36 anos eu não volto na minha cidade Então, eu estou voltando em novembro Uma turnê a gente vai fazer na Bahia Graças a Deus A região de Urandi Espinosa, Montes Claros, Janaúba Aí atravessa a Bahia do outro lado Conquista, Vitória da Conquista E Leos Bom Jesus da Lapa Nós vamos iniciar em novembro A nossa turnê Carlete Soares Cinco da Sarina Tecladista Pica-Pau da Acordeon A nossa equipe Mas agora, meu irmãozinho Eu vou fazer duas perguntas pra você Opa, é nóis Tudo bem na viaia, não é? Tudo santa, pai Pra suas fãs E as pessoas que acompanham o programa da Sinec Vão tão casado ou solteiro? O Zé Bento voltou, gente Que maravilha Isso é não bala, né? Isso é sabonete, gente Meu irmãozinho do coração O palco é de você Fica com as meninas Fica com Deus E amanhã nós estamos na emissora de rádio Se Deus quiser Exatamente Solta que a hora está vando Alô, segurança? Fica de olho em mim Que agora o bicho vai pegar Zé Bento A nova sensação do momento Alô, segurança? Preste muita atenção Alô, segurança? Vai ter briga no salão Alô, segurança? Sei que há perigo sim Alô, segurança? Fica de olho em mim Meu amor está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra, quebra Mas se lhe beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo se ponha no meu lugar O que estou querendo é conciliação E sei que seu coração está pedindo pra voltar Alô, segurança? Preste muita atenção Alô, segurança? Vai ter briga no salão Alô, segurança? Sei que há perigo sim Alô, segurança? Fica de olho em mim Meu amor está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra, quebra Mas se lhe beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo se ponha no meu lugar O que estou querendo é conciliação E sei que seu coração está pedindo pra voltar Alô, segurança? Preste muita atenção Alô, segurança? Vai ter briga no salão Alô, segurança? Sei que há perigo sim Alô, segurança? Fica de olho em mim Alô, segurança? Sei que há perigo sim Alô, segurança? Fica de olho em mim Boa noite, gente! Boa noite pra vocês que estão aí ligadinhos O curso de tiro, minha programação Juntos e Misturado com Carlitos Soares Desde já quero agradecer o carinho de todos Muitíssimo obrigado a toda a minha cidade Caririassu Que me acompanharam Fizemos aquela festa maravilhosa E a todos os amigos internautas Que acompanharam o meu programa Mesmo eu estando ausente Mas não poderia ficar nas boas mãos Como ficou na mão de Carlitos Soares E toda a equipe da TV Sinec Que fizeram a festa maravilhosa Quero desde já agradecer aí Ao meu irmãozinho Carlitos Soares Muitíssimo obrigado E daqui a pouquinho ele vai cantar mais pra nós Tá bom? Mas quero agradecer Ao meu fero irmãozinho Carlitos Soares Que Deus se ilumine sempre E obrigado por essa força maravilhosa De estarmos sempre junto A você Ao meu fero irmãozinho Zé Ribeiro Aquele abraço Meu grande amigo Que nós estaremos amanhã Na Rádio CD Caminhos A partir das 10 horas da manhã Vai ser uma festança Zé Bento Carlitos Soares Zé Ribeiro E juntando a direção Fábio Mendes Amanhã A partir das 10 horas da manhã Quero agradecer A todos vocês Aos internautas Que estão viajando Através das ondas online Bom Hoje Antes de começar o programa Daqui a pouquinho Givanildo José César do Forró Já estão aqui presentes Agradecer A essas duas meninas maravilhosas Que na ausência do Zé Bento Estiveram junto com Carlitos Soares E hoje Conhecendo pela primeira vez A Priscila Não conhecia Conhecia só essa ferinha Que está aqui do lado Sempre sorridente Uma pessoa maravilhosa Obrigado pela presença Obrigada a você Esse programa é maravilhoso Olha só Se ela falou Então é Priscila Seja bem-vinda Muito obrigada Olha só Que bom Quero agradecer a vocês E hoje Aniversariando hoje Fazendo mais um ano Mais uma primavera Mandar um beijo Para Joana Lá na cidade de Caririassu Que está aniversariando Parabéns Felicidade Que Deus te ilumine sempre Lutar sempre Não esqueça A vitória só vem Depois de uma boa luta Tá bom E seja isso Seja essa mulher guerreira Que você é E busque sempre Seu objetivo Não importa onde você chegar Mas vá sempre buscar Porque é lá que está Tá bom Não se apegue muito A certas coisas Que às vezes a gente acha Que vai dar certo Não vai dar certo Primeiramente a gente tem que pensar Em nós Para poder gostar De algo a mais Tá bom Então acredite Felicidade para você Minha querida Que Deus te ilumine sempre E que te dê Muitas e muitas Primaveras Tá bom Beijo no coração Obrigado pelo carinho Tá bom E quero agradecer também A Sandra da pizzaria Lá em Caririassu Me receberam Especialmente bem A Ivânia Lá do quiosque Me receberam Gente Foi maravilhoso Estar lá na cidade De Caririassu Então muito obrigado A todos os caririassuenses A minha querida mãezinha Que me espantifou Estufou De tanto comer Baião de fava verde Fava Minha mãe Vou te falar Quase explodiu Zé Bento E eu me segurei Na volta de vir para cá O pessoal no aeroporto Queria cobrar Um excesso de bagagem Eu pedi até pelo amor de Deus Até deixei muitas coisas para trás Para poder não cobrar mais Porque o Zé Bento Mas eu depois percebi Que era o Zé Bento Que estava vendo Bem Bom gente Quero agradecer a todos vocês Mais uma vez Obrigado E vamos começar a nossa programação Juntos e misturados Daqui a pouquinho Tem programação O Guto Moreno Que vai estar daqui a pouquinho Aí com a programação maravilhosa Daqui a pouquinho Aguarda logo após A programação do Zé Bento Bom E agora Quem vem na sequência O fera que está ali Ligadinho com a gente Beijo Adriana Santos Que está ligada lá em Mauá Obrigado pelo carinho A grande Lourdes Pontes Lá na cidade de Campina Beijo no coração Grande Zé dos Passos Aquilo abraço Meu irmãozinho Estamos juntos e misturados E a sequência Vamos agora Porque agora Cantando pra nós E dançando Fazendo a festa Conjunto dessas lindas E maravilhosas bailarinas Vem aí César Do Forró Canta pra nós César do Forró Forró, Forró Vou dar um beijo Um abraço Um sorriso Porque te amo Vou te dar o infinito Quero sentir o seu apago Vem comigo Seu beijo doce É o caminho que preciso Vou dar um beijo Um abraço Um sorriso Porque te amo Vou te dar o infinito Quero sentir o seu apago Vem comigo Seu beijo doce É o caminho que preciso Vem desvendar a minha vida Meus desejos Vejo suave Ser a dona do meu peixe Sente meu corpo Abraçar seu coração Viajar na minha vida Se for na minha paixão Quero amar Quero amar Ser amado Me entregar Sem medo Te fazer feliz Sem segredo Quero amar Ser amado Ser amado Me entregar Sem medo Te fazer feliz Te fazer feliz Sem segredo Vou dar um beijo Um abraço Um sorriso Porque te amo Vou te dar o infinito Quero sentir o seu apago Vem comigo Seu beijo doce Eu caminho que preciso Vou dar um beijo Um abraço Um sorriso Porque te amo Vou te dar o infinito Quero sentir o seu apago Vem comigo Seu beijo doce É o caminho que preciso Eu arrumei uma linda namorada Estava tudo certo pra com ela me casar Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela Eu arrumei uma linda namorada Estava tudo certo pra com ela me casar Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira, sou eu quem não quero ela Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira, sou eu quem não quero ela Eu vi de tudo, arrumei tudo, dei de tudo Mulher ingreta, nem sequer valorizou Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Eu arrumei uma linda namorada Estava tudo certo pra com ela me casar Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela? Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela? É sucesso! Sucesso para o Brasil, sucesso para o mundo! Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Eu fiz de tudo, arrumei tudo, dei de tudo Mulher ingrata nesse que valorizou Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Tô, 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 tô de olho nela Mesmo que ela me queira sou eu quem não quero ela Eu arrumei uma linda namorada Estava tudo certo pra com ela me casar Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela? Eu arrumei uma linda namorada Estava tudo certo pra com ela me casar Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela? Mas eu peguei ela beijando outro cara Como posso encarar a cara dela? César do forró, forró Isso aí, vamos bater palma pra ele Obrigado, minha vida César do forró, meu irmãozinho Seja bem-vindo, meu pregão Faz tempo que você não vinha, né? Faz tempo, faz tempo Esse cara saiu, foi pro Rio de Janeiro fazer um show lá Depois esqueceu Fiz um show lá no São Cristóvão Arrasei lá Maravilha Nossa, encheu o boteco lá de jeito Não cabia mais gente lá dentro Maravilha, cara Ficou tudo lá de fora, mas eu fiz um show legal Não, eu vi lá no vídeo, vi fotos Eu fico feliz de você ter voltado ao meu programa Inclusive, eu vou voltar lá de novo, né? Vou fazer um show grande, né? Fazer um show pra o São Cristóvão mesmo, né? Maravilha Lá foi num barzinho, mas o cara me convidou Vem de volta aí, que nós gostamos do seu show, né? Ai, essa forrózinha tá até boa, né, Givanildo? Forrózinha do homem, agitadinho lá As meninas têm Esse é do ano E o bom que as meninas, por esses profissionalismos que elas têm Elas mandam bem Se você tocar, tirar o pão no gato, elas dançam Pô, vamos mandar um abraço pra elas Duas aqui, né? São lindas, maravilhosas, né? E o Brasil inteiro tá vendo, né? Cuidado Pois é, César Seu telefone pra contato? Meu telefone pra contato é 999457700 Zé tem outro Da TIM É 948466871 TIM Zero operadora, onze, não é isso? Onze Operadora onze César, obrigado Espero que você volte mais vezes Obrigado, senhor Estamos sempre juntos e misturados Obrigado Valeu Obrigado É isso aí O melhor da programação Juntos e misturado aqui pra vocês Através das redes Né? Das redes online Aqui da TV Sinec www.tvsinec.com.br Mandar um beijo aqui pra Eleana Que está curtindo a nossa programação Lá nos Estados Unidos Lá na Flórida Falou Zé Bento, nós estamos aqui ligadinho Muito obrigado pelo carinho Sempre acompanhando a minha programação Que Deus se ilumine sempre, tá bom? Grande abraço aí O grande Tiago Martins Lá em Portugal Na cidade de Estoril Sempre nos visualizando E acompanhando a nossa programação Zé Bento Ele acompanhou a programação Com o Carlito fazendo a programação Ele sempre fala Zé Bento, programa Carlito Soares no comando Eu digo É isso aí, meu culpado O trem fica doido aqui Não para, tá certo? Grande abraço também É o Batatinha do Forró Lá na cidade de Carapicuíba Que está ligadinho com a gente Batatinha, valeu Obrigado pelo carinho A você, a Maria, sua filha E a Daiana Que Deus se ilumine em vocês Sempre, tá bom? Obrigado mesmo Por esse carinho maravilhoso De acompanhar a nossa programação Lá na cidade de Cutia Também está a Sueli Silva Obrigado, Sueli Pelo carinho Pela dedicação A nossa programação Grande abraço Ao meu fero irmãozinho Antônio Carlos Cowboy Da Amaral TV Amanhã estarei lá Vamos dar um pulinho Lá na Amaral TV A partir das 18 horas No programa do amigo Antônio Carlos Cowboy Mostrar um pouco Do meu trabalho também Começar aí Fazer a divulgação Porque eu fiz um trabalho E foi um trabalho As correrias Tive que ir para o Nordeste Levar esse trabalho até lá Mas agora eu estou de volta A São Paulo Agora o trem vai ficar doido Viu? Agora achei o ponto certo Né? Agora nós vamos que vamos Certo? Bom, gente Agora, antes de eu chamar Essa pessoa para cantar Deixa eu falar para você Que está aí querendo gravar Um CD E está preocupado Dizendo, Bento Como é que eu faço Para gravar meu CD Está muito difícil Está difícil não, gente Eu vou falar agora Da Digital Gravações É isso aí Você que quer gravar seu CD E quer mostrar o seu trabalho Maravilhoso Vai lá na Digital Gravações Um preço excessivo Bom demais Olha, gente Vai lá Ó Vou falar só rapidinho Para vocês Gravações Masterizado Com voz Com tudo A partir de 100 reais Eu acho que está muito bom Não está não? Tem gente aí que estão explorando Os nossos cantores iniciantes Aí cobrando 600, 400 Achando que é a bola toda Mas não é nada Aquela bola murcha Dá bola murcha para eles E vai valorizar O teu dinheiro Porque hoje não está fácil Mediante a crise Então vamos valorizar Vamos guardar nosso dinheiro Fazer um trabalho Às vezes com mil reais Você tem um CD completinho Bonitinho Às vezes você gasta Três, quatro mil reais E ó Não funciona Aqui eu vi gente Já gastar esse valor E ó Teve que fazer assim ó Quebrou e jogou fora Então vá na Digital Gravações Eu garanto Meu nome está lá Então Digital Gravações Grande abraço Ao meu fériãozinho Beto Aquele abraço Tá bom? Bom Agora vamos trazer esse cara Para cantar para nós É um sucesso A música dele Na CDK Music Tá um sucesso mesmo É uma música bonita Gostosa Romântica Hoje ele vem com romantismo Inclusive eu gravei a música dele Meu Vale do Cariri Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Eu falei Givanildo E aí Dá para colocar Cariri No meio dessa Dessa Baguncinha toda Ele falou Dá Colocou Gravei Ficou bom Vem para cá Givanildo José Raio de Luz Para vocês Simbora São Paulo Eu queria ser seu raio de luz Mas você não deixou E hoje eu me sinto um horror Vagando nesse mundo afora Tanto que te dei valor E você jogou tudo fora Eu estou triste Abandonado Enciumado Fui torturado E jogado Excluído do seu coração Oi, oi Oi, oi Eu fui banido do seu coração Oi, oi Oi, oi Eu fui banido do seu coração Eu queria ser seu raio de luz Mas você não deixou E hoje eu me sinto um horror Vagando nesse mundo afora Tanto que te dei valor E você jogou tudo fora Eu estou triste Eu fui para cuidar Eu fui banido do seu coração Eu fui banido do seu coração Oi, 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 oi Fui excluído do seu coração É sucesso Raio de Luz, Gilvaninho do José Chegando a mais sucesso Amor Eu fui tudo em sua vida Lhe chamava de querida Todas manhãs Como pôde Me esquecer de momento Me jogou de porta fora E por isso eu tô chorando Eu tenho medo de encontrar você na rua Me esquecer e roubar um beijo seu São as lembranças que eu tenho do passado Doces lembranças que me matam de saudade Eu tenho medo de encontrar você na rua Me esquecer e roubar um beijo seu São as lembranças que eu tenho do passado Doces lembranças que me matam de saudade Coração está chorando Eu estou desesperado O amor grande demais Mata gente de paixão É por causa de você Que eu estou bebendo tanto Eu tenho medo de encontrar você na rua Me esquecer e roubar um beijo seu São as lembranças que eu tenho do passado Doces lembranças que me matam de saudade Doces lembranças que me matam de saudade Doces lembranças que me matam de saudade Ó, meu amigo Meu amigo Givanildo Obrigado, muito obrigado, meu amigo Cara, que romantismo Ah, obrigada Acostumado a ouvir você cantar o meu vale do Car Agora eu vou te falar Conheci a Raio de Luz, que era um dos grandes sucessos Que é tocado na Rádio Serica Music Também na Rádio Laser FM E também na Rádio Elvorada FM Lá de Girimoabo E agora, cara, ouvindo doces lembranças Essa música é do meu amigo Balbino Tu conhece o Balbino? Balbino, conheço, cara Eu estou muito feliz, eu vou te falar uma coisa Eu não canto mais o meu Vale do Cariri Na televisão Ah é? Por que? O meu Vale do Cariri é sua Eu canto em show Eu canto em show em qualquer outro lugar Menos em televisão Rapaz, eu vou te falar Quem executa essa rádio em qualquer outra circunstância é você, eu não Cara, valeu, obrigado Show eu canto, mas em televisão não É isso aí, quem quiser Contratar a Givanildas É só levar, é só querer Só querer 9 85090544 0 operadora 11 9 Bota furando Direitinho 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 Quer dizer, e aí ficou melhor do braço Fiquei, fiquei, fiquei Foi um susto muito grande Mas já estou bom, viu Graças a Deus, estou melhorando Já estou bom, não tenho força ainda Mas estou ótimo, estou maravilhoso Você é o cara, né E vou mandar um beijo para minha esposa Com certeza Cida Cida, te amo, você é toda minha Aê, Cida Te amo demais E ela está lá ligadinha Claro, claro, claro Eu amo essa mulher Essa mulher é toda minha Rapaz, aí eu vou te falar Viu, Cida Não tem para de fugir não Aí é toda, né Com certeza Givanildo Quero agradecer mais uma vez A tua presença A teu carisma Está sempre juntos E misturados com o Zé Bento Ele que está junto também No meio da nossa panelinha Como diríamos ditado É uma feijoada comum com o Zá É baião de dois Está junto Tocando as músicas Na rádio Sere Camiso Na rádio Elvorada E também na rádio Laser FM Fico feliz, cara Obrigado Eu fico muito feliz também Pelas alternidades que você tem me dado Fico feliz demais Não tem nem como agradecer Fico feliz demais E eu quero que você vá lá no barraco Mais uma vez Agora dessa vez vai ser diferente Aí está certo Agora vamos pegar Vamos comer uma galinha caipira Aí está certo Cara, você é fera, viu, cara Você é sempre bem-vindo, tá Obrigado, obrigado E eu quero agradecer por tudo E mandar um abraço para todos os meus irmãos Especialmente o Gilvan Que está nos assistindo Um abraço aí a toda a galerinha Que está ligadinha conosco Obrigado por tudo Valeu, Gilivaldo Obrigado O Gilvanildo José Obrigado pelo carinho É isso aí, vocês viram Ó, gente É fácil de participar do meu programa É só falar com a Vataídes Produções Vocês ligam lá e já fala direto com a mulher Viu, mas está lá prontinha para atender Olha, programação show de bola Entre em contato nos nossos telefones Que está aqui na telinha para vocês E tem também o WhatsApp Prontinho para você Aqui está o WhatsApp Bom, para vocês também Então se você está em casa Liga lá para a Vataídes Produções E vem participar do meu programa Lembrando que dia 27 nós temos Aí 27 de agosto É, rapaz Mega especial aí com ele Eita, agora deu um branco no Zé Bento Isso é a emoção É a idade, né? É a idade, gente Quando a gente começa a chegar aí aos 50 Começa a complicar, né? 49 anos de idade É um peso É isso aí, gente Mas antes de eu chamar Tem outra aí, não tem outra? Tem outra aí, não tem, Andréia? Mais uma mensagem que dia 27 Acho que é dia 24, é 25 Vai ter aí a festa Pingo de Ouro Onde o Zé Bento vai fazer a apresentação do show Vai ser 12 horas de show Começa das 10 da manhã até as 10 da noite Gente, é na rua lá Grande abraço aí a Terezinha Raquel Que vai estar presente também Na terça-feira na Rádio CD Caminhos Ela que é grande diretora desse evento Ela que fez esse evento há 23 Já vi a 23ª festa Aí na festa Pingo de Ouro Gente, leva toda a criançada É brinquedo, parque, tudo lá para as criançadas Comida à vontade lá na rua E a mata lá no Jardim Japão, viu? Vocês não percam Festa, ansa grande mesmo Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês Mostrar aí o trabalho Mostrar como que vai ser É festa, ansa mesmo Tudo grátis Agora nós queremos que vocês que estarem em casa Levem apenas uns 5 kg de alimento não perecível Para concorrer a vários prêmios Lá na festa Mas leva a criançada para os papais, mamãe Pipoca, cachorro quente Tem de tudo lá, algodão doce E brinquedo para as crianças Então dia 20, acho que é 24, 25 De setembro Eu vou ver direitinho E com certeza eu vou ver se o Carlete Soares quer ir lá Vou ver se o Givanil José quer mostrar um pouco das músicas lá Vou entrar em contato com a Teresa Raquel Para levar essa galera São 12 horas de show com várias cantoras Bom, antes de chamar o Carlete Soares Rapidinho Uma música aí bem bacana Imagina, hein? Meu vale do Cariri Do Givanil do José Simão! Zé Bento Zé Bento A nova sensação do momento Ai meu Juazeiro Meu vale do Cariri A minha saudade Do carro das minhas barbalhas Me livre Me livre meu Santo Antônio do mal Me som velha Cabelo no Alambique Eu estou no Grato Na praça Beijando as gatas Galeria Sul Tem festa E muita beleza Iguatú Meu Deus Meu Deus Como é que tá tu Horóis Tem água E muita beleza Kemi Você é demais pra mim Kemi Você é saudade pra mim Kemi Eu só quero seu coração Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ai meu Juazeiro Meu vale do Cariri A minha saudade Do carro das minhas barbalhas Me livre meu Santo Antônio do mal Me som velha Cabelo no Alambique Eu estou no Grato Na praça Beijando as gatas Galeria Sul Tem festa E muita beleza Iguatú Meu Deus Como é que tá tu Horóis Tem água E muita beleza Kemi Você é demais pra mim Kelly Kelly Você é saudade pra mim Kelly Eu só quero seu coração Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo E agora, Javier Fulera Kelly, você é demais pra mim Kelly, você é saudade pra mim Kelly, eu só quero seu coração Eu, 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 yo, 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 yo Eu, 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 yo, yo, yo Eu, 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 yo, 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 yo Eu, 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 yo, 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 yo Esse menino volta quente, viu? Eu fiquei perdido no meio delas, viu? Agora fiquei com veigo. Mas e aí pra cantar pra nós? Ele, Carlito Soares, canta pra nós. Vem, galera. Solta que horas você tá voando. Simbora, Carlito Soares. Arrochando o nó. Eita, sucesso! Boa demais! Adoro essa música! Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Quando vejo ela chorando, eu também choro com ela Sei que ela chora por mim, eu choro por causa dela Nosso choro é tão gostoso que choramos à vontade Nesse choro a gente vive cheio de felicidade Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem O seu planto é de amor e forma um oceano Também forma um mar de planto de chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria e de nós ninguém duvida Sou tudo na vida dela e ela é tudo em minha vida Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Obrigado, gente É isso aí, Carlinhos Soares E chega mais sucesso Solta que horas tá agora Simbora Andorinha Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Tô indo atrás de você Tô a boa Andorinha Tô a boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem É sucesso Ai, meus amigos, isso é paixão demais Aguenta coração É só enchendo e derramando Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Eu vou te falar Essa aí, Carlito Soares É isso, cara Eu vou te falar Essa música que você gravou agora Eu vou te falar O trem ficou doido Mas ficou bom demais ainda esse CD, né Zé? Não está nem pronto, né? Não está, a gente tem dez músicas já prontas, né? Já é sucesso. Vamos pegar um DVD do CD do Ivanildo ali, quem sabe se a gente não coloca uma dele, né? É mesmo, o Ivanildo José com certeza. O Ivanildo tem umas músicas boas, né? Estava ouvindo ainda agora, essa segunda música que ele cantou, nossa, show de bola. Doce, doce. Olha lá o CD dele. É doce lembrança. Música boa, boa mesmo. Mas aí Carlito, agradeço o teu carinho mais uma vez, muito obrigado aí por ter assumido essa programação aqui da TV Sinec, Juntos e Misturado. Fico feliz mais uma vez, e amanhã nós vamos estar juntos e misturados Obrigado, Zé. A gente, é aquele negócio a gente tem de compartilhar. Agradecimento nós somos parceiros, a gente é unidos, né? A gente só tem que contar um com o outro. Agradecer a Vilma de Ataí, da Vataí, dona da Vataí de Produções que tem vários artistas que trabalham com ela, entre eles são nós que trabalham com ela e todas as dançarinas que passaram aqui, são seis que estevam aqui conosco, ou mais, né? Teve semana que era quatro, cinco, seis, então a gente lotou. Maravilha. E os artistas que passaram aqui, as pessoas que tem programa aqui, a direção da casa, Rodolfo, Andréa, a Janaína, e você, com certeza, Deus te dando saúde, esse programa vai continuar por muitos e muitos tempos. Se Deus quiser. Carlitos Soares é um dos patrocinadores do seu programa, enquanto Deus nos permitir, ele vai continuar, esse programa vai continuar. Obrigado, meu irmão. Maravilha. É nóis. Obrigado. Esse é Carlitos Soares. Gente, quero agradecer o carinho de todos vocês, muitíssimo obrigado, né? Agradeço. Daqui a pouquinho, não desconeque, daqui a pouquinho, programação do Guto Moreno. Daqui a pouquinho, pra vocês, já estamos, né, chegando ao final da nossa programação. Agradecer ao Givanildo José, ao César do Forró, que vieram mostrar o seu trabalho maravilhoso. Agradecer a essas meninas maravilhosas. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar no seu programa. Junto com você e com Carlitos. Maravilha. Obrigado, Priscila. Obrigada a você pelo carinho e pela oportunidade de estar juntos. Obrigado. Sejam sempre bem-vindas. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos os internautas que me acompanharam a programação. Gente, final, chegamos, né? Dia 27 vai ser ele, vai estar aqui o Luiz, né? Márcio Luiz, dia 27 de agosto, especial Márcio Luiz com dançarinas e tudo mais. especial aqui na TV Sinec, no programa Juntos e Misturados do Zé Bento. Não sou o melhor, nem sou o pior. Sou apenas eu mesmo, Zé Bento, sem querer ser mais do que o que eu sou. Tá bom? Beijo no coração de todos. Com Deus eu cheguei, com vocês eu fiquei. Com Deus estou indo e com Deus eu deixo todos vocês. Beijo no coração de todos. E agora, tchutchu neném pra você. Zé Bento. Zé Bento. A nova sensação do momento. Agora eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu. Então está tudo acabado entre você e eu. Esse menino é o caminho, você se transformou. Nosso amor tão lindo hoje se desmoronou. Você jurou pra mim, não vai amar a mais ninguém. Eu canto pra você. Tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Você todos os dias promete me deixar. Mas tô de saco cheio, não vou mais te aceitar. Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher. A minha vida é livre, eu faço o que eu quiser. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchururururu, tchutchu neném. Tchutchu neném. Esfine meu caminho, você se transformou. Nosso amor tão lindo hoje se desmoronou. Você jurou pra mim, não vai amar a mais ninguém Eu canto pra você, tchutchu neném Você todos os dias promete me deixar Já estou de saco cheio, não vou mais te aceitar Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher A minha vida é linda e eu faço o que eu quiser Tchururururu, tchutchu neném Tchururururu, tchutchu neném Tchururururu, tchutchu neném Tchururururu, tchutchu neném